Música Bem-vindos irmãos em Jesus A nós bem unidos na paz E Cristo nos dá pela cruz Com graça divina e figaz Saudamos com santo prazer Aos crentes em nosso Senhor Pois juntos queremos viver Orrando-se a benfeitura De quanta ternura e amor Podemos aqui partirar E em Cristo no resumador Verão comunhão desfrutar Unidos vivemos aqui Unidos seremos nos céus Alegres cantando a mim A grande cremeza de Deus A grande cremeza de Deus A grande cremeza de Deus Outro